Folclore, o que significa? Conjunto de crenças, lendas, festas, superstições, artes e costumes de um povo. Portanto, gente, se a gente falar que existe um costume alimentar para aquela determinada população, a gente está dizendo que isso é folclore. Então, aí interessa muito para nós nutricionistas, certo? Falar sobre o costume alimentar de uma determinada região, entender sobre ele é muito, muito importante. Eu lembro quando eu estava conversando com uma colega, que é de Macapá, ela é nutricionista, e ela estava dizendo sobre as estratégias que ela tem no atendimento ali à comunidade, e ela estava me contando que uma das coisas que, às vezes, ela não consegue de quase maneira nenhuma modificar é a presença do açaí na hora do almoço. E eu, não sei se vocês sabem, eu sou aqui da região do Sudeste, para nós, basicamente, açaí é aquele açaí na tigela. Muitas vezes é cheio de xarope de guaraná, né? Você bota fruta e vai colocando, o pessoal bota leite limpa, soca e um monte de outras coisas. Eu falo, não, lá a gente come o açaí, o natural da fruta, ele chega a ser salgado. E as pessoas comem com a comida, tipo, comem com peixe, arroz, feijão. E eu, assim, jura? Nossa, eu não consigo nem imaginar ela. Então, o costume de um povo alimentar está incluso no folclore também. Portanto, você, enquanto nutricionista que trabalha na escola, pode trabalhar o costume alimentar de regiões do Brasil nessa época. E ainda que você não trabalhe na escola, você pode aproveitar ali o gatilho das escolas e sair trabalhando isso com a criança e trazer isso de informações para as suas redes sociais, para você poder trabalhar com os seus seguidores. Pode ser uma maneira de você enviar, falar assim, ah, essa é a semana do folclore, eu vou enviar a cada dia receita de uma região diferente. Ah, um dia vai receita do norte, outra do nordeste, outra do sudeste. Para que vocês possam experimentar preparações diferentes, né? Isso é um cuidado que a gente pode ter para com os nossos pacientes e que diferencia muito. Imagina, ou eu vou no nutricionista para, geralmente, quando a família chega, ela chega achando que ela quer só um cardápio, né? E você entrega um diferencial desse, de ter uma preocupação de considerar uma semana festiva que a criança está tendo na escola, aproveitar isso e mandar receitas diferentes para eles conhecerem. Então, essa é uma sugestão aqui. São atividades que você pode fazer, tanto aplicação na escola, mas também pensar em como trabalhar isso se você atende no consultório ou atende, então, o home care das crianças, tá bom? Você pode trabalhar com crianças do ensino fundamental 1 ou 2, ou até mesmo ensino médio. Por exemplo, fazer pesquisas de que preparação ou que alimento é típico de cada região do Brasil. Ou você pode levar essas informações ali para eles fazerem na hora, durante uma atividade, e aí elaborar esse cartaz. Você pode também, por exemplo, você pega os desenhos dos alimentos ou das preparações de cada região. Leva impresso, se você precisa de algo um pouquinho agora mais rápido, porque você não vai conseguir passar pesquisa para as crianças fazerem durante alguns dias e chegarem na tua aula, né? Portanto, você pode levar as imagens desses alimentos ou dessas preparações, levar o desenho ali do mapa do Brasil, dividido por regiões, e questionar com as crianças. O que vocês acham dessas preparações que está em cada região? Qual que você acha? Por exemplo, Ah, aqui tem o arroz com piqui. Vocês acham que está em qual região? E eles vão lá colocando e depois você vai discutindo com eles o que está certo, o que está errado, o que é costume de cada região. Ah, Carol, mas não, eu quero trabalhar dentro das lendas. O que eu posso fazer a partir disso? Então, eu separei algumas. Uma que eu gosto bastante é a lenda da mandioca. Dentro da lenda da mandioca, a gente tem a história da Mani, que foi uma índia, que ela nasceu, mas ela era diferente. Ela nasceu com a pele bem branca, né? Ela era diferente dos outros índios. E a aldeia gostava muito da Mani. Até que teve um dia que a Mani adoeceu e acabou morrendo, e a aldeia ficou muito triste, foram lá, enterraram o corpo da Mani. E todos os dias eles iam até aquele lugar onde tinha enterrado o corpo dela para visitar e chorar, porque eles estavam entretecidos. Até que eles perceberam que começou a surgir uma planta naquele local. E um dia os índios resolveram abrir aquele buraco para ver o que tinha embaixo e descobriram a mandioca. Então, a partir da lenda da mandioca, que é uma lenda folclórica, você pode trazer a mandioca para o conhecimento da turma e trabalhar a mandioca com eles, e trabalhar diferentes preparações. Por exemplo, na região norte, eles têm o bolo de mandioca, que eles falam que é o bolo de aipim ralado. Então, você pode fazer essa preparação com a turma. Você pode mandar um recado, mandar essa lenda para a família, via ali o WhatsApp, com uma receitinha de como fazer essa preparação. Então, é tanto fazer junto com a criança, como poder fazer também essa indicação da família trabalhar em casa. A gente tem o bolo de cor-de-rosa, que aí a ideia, por exemplo, é fazer bolachinhas em formato de peixinhos. Então, você pode ter aquelas forminhas em formato de peixinho, a gente encontra nessas lojas de cozinha, né? E você faz essas bolachinhas e tinge elas com corante natural de beterraba. Eu trabalho a beterraba junto com a criança, já associando a lenda do bolo de cor-de-rosa. Você vai falar da caipora e do curupira, que são protetores da floresta, protetores da natureza. A gente vai falar sobre quais alimentos eles protegem, portanto, já que eles protegem a natureza. Quais são os alimentos que a gente encontra na natureza, né? E a partir daí, você pode propor uma receita que você vai chamar de receita da floresta, receita da natureza. Lá na turma, por exemplo, no programa Brincar de Comer, uma das alunas vai fazer o suco verde e aí ela vai usar uma fruta, né? Que é a fruta da árvore que eles protegem, que é a curupira e a caipora protegem. E vai colocar as folhas também, que ela vai colocar cor e tudo mais. Vai fazer esse suco verde e vai chamar de suco da natureza. E aí, é claro, você pode fazer imagens, imprimir imagens do curupira e da caipora, colar no copinho, ou colar na jarra, fazer um enfeite do ambiente. Tudo para chamar ainda mais a atenção da criança. Temos também o saci pererê. E o saci pererê muito travessa, muito sapeca, não para quieto em momento nenhum. Vai lá bagunçar a crina do cavalo, né? Não deixa os animais da floresta quietos e para isso eles precisam de muita energia. Então, você pode trabalhar, por exemplo, que alimentos poderiam dar energia para o saci. E aí, trazer preparações ou simplesmente trazer raízes para as crianças conhecerem. Esse é um ótimo momento de eles conhecerem essas raízes, né? São ricas em herbeidades. Então, você tem batata, batata doce, batata roxa, mandioca, inhame, cará, aipim. Para poder trabalhar aí com as crianças. Essa é uma outra forma. Temos também a lenda da mula sem cabeça. E aqui, o que eu faria é trabalhar com o desenho da mula e fazer tinturas a partir de alimentos. Corantes a partir de alimentos. Para eles poderem pintar aí a cabeça da mula sem cabeça com o foguinho saindo a partir dessas tinturas. Então, isso para a educação infantil, para crianças, por exemplo, seletivas. Que elas não vão ter necessariamente contato com o alimento ali para comer. Mas vai ter o contato com o alimento para fazer a tintura e pintar. Abre um canal bem especial na escadinha do aprendizado de comer, né? Quem me acompanha já faz algum tempo sabe que a gente tem um aprendizado até a gente chegar a comer. E essa interação com o alimento está dentro desse aprendizado, ok? E é claro que ao final você pode propor alguma receitinha ali também com aquele alimento que você levou para fazer esse corante para pintar a cabeça da mula sem cabeça. Beleza. Temos também o negrinho do pastoreiro, né? E a partir dessa história o que a gente pode trabalhar com as crianças é sobre leite com manga pode ou não pode? Porque por incrível que pareça ainda existem famílias que acreditam que não pode se consumir leite com manga. Talvez você esteja presente para essa história, talvez não. Mas lá na época da escravatura, ocorria-se o boato de que se consumisse leite com manga, as pessoas passariam mal, poderiam morrer. Porque existiam muitas mangueiras disponíveis. Então, os escravos tinham mangas aos montes para consumir. E existia o leite que os fazendeiros não queriam que eles tomassem. Então, eles falavam de não poder consumir manga e leite porque já que tinha muita manga disponível e eles sabiam, os escravos comeriam essas mangas, eles evitavam com essa lenda que eles tomassem o leite. E aí, até hoje, você escuta muitas famílias que falam que não pode. Então, você pode trabalhar essa crença com as crianças e a partir daí até fazer uma receita, por exemplo, de um smoothie de manga com leite. Tá certo? Quando a gente fez isso, eu fiz no Ensino Fundamental 1 e 2 e existiam crianças no Ensino Fundamental 1 e 2 que acreditavam. E que depois teve mãe, inclusive, perguntando na agenda, sabe? Não, Carol, mas como assim? Minha mãe falou a vida inteira. Tu não podia comer, eu morria de medo. Tomei super cuidado com a minha criança quando era pequenininha para não dar nem no horário perto, né? E aí, a gente está levando o quê? Informação para a população. Que é muito importante dentro da educação alimentar e nutricional. Com a criança, já associando a lenda do boto cor-de-rosa. Você vai falar da caipora e do curupira, que são protetores da floresta, protetores da natureza. A gente vai falar sobre quais alimentos eles protegem, portanto, já que eles protegem a natureza. Quais são os alimentos que a gente encontra na natureza, né? E a partir daí, você pode propor uma receita que você vai chamar de receita da floresta, receita da natureza. Lá na turma, por exemplo, no programa Brincar de Comer, uma das alunas vai fazer o suco verde. E aí, ela vai usar uma fruta, né? Que é a fruta da árvore que eles protegem, que é a curupira e a caipora protegem. E vai colocar as folhas também, que ela vai colocar a cor e tudo mais. Vai fazer esse suco verde e vai chamar de suco da natureza. E aí, é claro, você pode fazer imagens, imprimir imagens do grupilho da caipora, colar no copinho, colar na jarra, fazer um efeito do ambiente. Tudo para chamar ainda mais a atenção da criança. E você entende que não necessariamente precisa, se você está trabalhando na escola, se é você a contar a lenda. A professora pode contar isso e você pode utilizar esse gatilho da professora ter trabalhado em sala de aula, né? E você trabalhar dentro do cardápio da escola daquela semana ou, portanto, também numa oficina culinária, numa atividade diretamente com a criança. Belícia! Temos também o Sassi Pererê. E o Sassi Pererê, muito travesso, muito sapeca, não para quieto em momento nenhum. Vai lá, bagunçar a crina do cavalo, né? Não deixa os animais da floresta quietos. E para isso, eles precisam de muita energia. Então, você pode trabalhar, por exemplo, que alimentos poderiam dar energia para o Sassi. E aí, trazer preparações ou simplesmente trazer raízes para as crianças conhecerem. Esse é um ótimo momento de eles conhecerem essas raízes, né? São ricas em ferroidades. Então, você tem batata, batata doce, batata roxa, mandioca, inhame, cará, aipim, para poder trabalhar aí com as crianças. Essa é uma outra forma. Temos também, além da mula sem cabeça. E aqui, o que eu faria é trabalhar com o desenho da mula e fazer tinturas a partir de alimentos, corantes a partir de alimentos. Para eles poderem pintar aí a cabeça da mula sem cabeça com o foguinho saindo a partir dessas tinturas. Então, isso para a educação infantil, para crianças, por exemplo, seletivas, que elas não vão ter necessariamente contato com o alimento ali para comer, mas vai ter o contato com o alimento para fazer a tintura e pintar. Abre um canal bem especial na escadinha do aprendizado de comer, né? Quem me acompanha já faz algum tempo sabe. que a gente tem um aprendizado até a gente chegar a comer. E essa interação com o alimento está dentro desse aprendizado, ok? E é claro que, ao final, você pode propor alguma receitinha ali também com aquele alimento que você levou para fazer esse corante para pintar a cabeça da mula sem cabeça. E para fazer esse corante, você pode usar, por exemplo, morango. Dá para usar, faz redução de morango. Eu já fiz com redução de beterraba, vai muito bem. O que mais que dá para utilizar? Redução de frambuesa, dá, mas, né? Frambuesa é meio cara para a gente fazer esse tipo de trabalho, então. E também não é muito fácil de achar. Eu já fiz com morango e beterraba, acho que são os que eu mais uso. Se alguém lembrar de mais algum, coloca aí. Beleza. Temos também o negrinho do pastoreiro, né? E a partir dessa história, o que a gente pode trabalhar com as crianças é sobre leite com manga, pode ou não pode? Porque, por incrível que pareça, ainda existem famílias que acreditam que não pode se consumir leite com manga. Talvez você esteja presente para essa história, talvez não. Mas lá, na época da escravatura, né? Ocorria-se o boato de que se consumisse leite com manga, as pessoas passariam mal, poderiam morrer. Por quê? Existiam muitas mangueiras disponíveis. Então, os escravos, eles tinham mangas aos montes para consumir. E existia o leite que os fazendeiros não queriam que eles tomassem. Então, eles falavam de não poder consumir manga e leite, porque já que tinha muita manga disponível e eles sabiam, os escravos comeriam essas mangas, eles evitavam com essa lenda que eles tomassem o leite. E aí, até hoje, você escuta muitas famílias que falam que não pode. Então, você pode trabalhar essa crença com as crianças e, a partir daí, até fazer uma receita, por exemplo, de um smoothie de manga com leite. Tá certo? Quando a gente fez isso, eu fiz no Ensino Fundamental 1 e 2 e existiam crianças no Ensino Fundamental 1 e 2 que acreditavam e que depois teve mãe, inclusive, perguntando na agenda, sabe? Não, Carol, mas como assim? Minha mãe falou a vida inteira que não podia comer, eu morria de medo. Tomei super cuidado com a minha criança quando era pequenininha para não dar nenhum horário perto, né? E aí, a gente está levando o quê? Informação para a população, o que é muito importante dentro da educação alimentar e nutricional. Nós temos também uma das lendas, a Yara. E com a Yara, que é a sereia que canta para os pescadores, os pescadores apaixonados acabam se jogando na água e morrem afogados. A gente tem aí como fazer, por exemplo, um desenho depois com as crianças de uma arte do fundo do mar. Então, tem até uma imagem minha lá no feed, tanto do Face quanto do Instagram, que eu fiz numa oficina culinária com as crianças, um peixe. E esse peixe era feito basicamente de cenoura e de beterraba cortadinhas e eles formavam o peixe. No olho ia pepino, aí saindo as bolinhas de água eram uva passas. E você pode completar fazendo o fundo do mar, assim, como se fossem... Ou ondas, ou como se fosse o fundo mesmo com alface, ou alguma outra folha verde, tá? E pode usar uma carambola para ser estrela do mar. E aí, você pode começar a fazer outros desenhos do fundo do mar a partir de alimentos. E vocês preparam isso e oferecem depois na hora do almoço. Ou então, faz essa preparação, tira uma foto, manda para as famílias e fala que tal contar a história da Yara para as crianças nesse final de semana e fazer depois essa preparação para a salada do almoço de vocês, né? Esse é um canal que você pode abrir com a família de dicas. Ela vai falar, meu Deus, que nutricionista diferente é essa? Olha, ela me dá ideias e sugestões de como incluir uma história, chamar a atenção da criança para que ela consuma uma salada. E o que acontece? A maior parte, às vezes, as crianças acabam comendo mais daquela salada do que elas estão acostumadas. E as famílias, elas vão se fidelizando a você. Elas vão te olhando com outros olhos. Porque que nutricionista faz isso? Pouquíssimas, pouquíssimas, né? Então, essa é uma ideia também. E aí, outro ponto que, às vezes, é possível de trabalhar são as histórias do sítio do pica-pau amarelo que estão envolvidos no nosso folclore. Eu gosto bastante de trabalhar com o milho, né? Pensando aí no sabão de milho. O saci, que está dentro da história. Temos a cuca também. Então, dá para fazer poções da cuca. E você faz sucos diferentes, que são poções da cuca. E dá nomes diferentes para essas poções. Pode até servir como uma concha, assim, numa xicrazinha, como se fosse de poção mesmo, tá? Então, essas são algumas várias ideias que vocês podem colocar em prática. Tenho certeza que vai ter ideia para esse ano, para o ano que vem, para o próximo, para o próximo, para o próximo. Mas o importante que eu quero dizer para vocês é dentro dessas várias ideias, coloquem em prática. Escolhe uma para colocar em prática essa semana. O que é que você pode fazer ainda essa semana? Seja na escola ou seja de indicação para os seus pacientes do consultório. Coloca aqui para mim nos comentários o que você pode fazer ainda essa semana. que cabe de ser feito, sabe? De dica ou de ação para que a gente não fique simplesmente nessa de consulta, de conteúdo, consumo de conteúdo sem ação. Porque é claro que é muito importante a gente fazer a adquisição de novos conhecimentos, mas tão importante quanto é a gente colocar em ação. Concordam comigo? Porque aí as crianças se beneficiam e eu tenho certeza que assim como eu, você quer ver as crianças comendo melhor e podendo se beneficiar dessas informações, né? É uma maneira de você diferenciar o seu serviço e de você ir aí aumentando também a sua aproximação com a escola ou então com os pacientes. E é isso que a gente quer. Que todos, seja a comunidade escolar ou seja a comunidade, os pais, os cuidadores, que eles estejam mais próximos e tenham um canal aberto conosco para sempre que necessário recorrerem ao nutricionista para fazer, tirar as dúvidas do que ir lá na blogueira, sabe? Procurando informações porque ela tem um canal de comunicação mais bem aberto do que nós. Essa não é a intenção. Então abre o seu canal de comunicação, faz sua lista de WhatsApp, sua lista de e-mail, coloca nas redes sociais, tá bom? E eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Deixa eu vou fazer... Teve um comentário que passou que falaram sobre a coloração com a cenoura. Dá certo também. Ela vai ficar mais alaranjada. Você pode fazer, inclusive, com a cenoura para fazer da mula sem cabeça, tá? Você pode fazer com a cenoura e com a beterraba porque daí fica aquela cor laranja e aquela cor mais escura todos juntos, né? A Lilian falou que vai juntar o Saci Pererê com os superpoderes da beterraba para a consulta de sexta-feira. Show de bola. Dá super para combinar. E aí você tem os materiais, né? Lilian é aluna do programa Brincar de Comer. Você tem os materiais. Você consegue levar em pé para depois ele poder pintar e as receitas de novas formas de provar. Dá para fazer essa combinação. Sobre a lenda da mandioca, eu acabei não falando, mas tem uma informação importante que a Índia, ela chamava Mani e aí virou Manioca, que é o nome que eles davam. Não era Mandioca, era Manioca, tá? Que aí chama-se Pão da Terra. A tradução seria esse, Pão da Terra. E acabou que por fim virou Mandioca, que é como nós conhecemos hoje. Então é uma lenda bem legal de se contar para as crianças. Eles adoram. Eu já fiz, eu não fiz o bolo de aipim, estou curiosa para fazer aquele. Eu já fiz com as crianças e a gente serviu Mandioca purinha. E esse é um outro ponto. Às vezes os nutricionistas falam assim, ah Carol, mas eu não tenho como fazer, por exemplo, a receita no consultório. Ou então na escola não tem espaço, o tempo é curto. Gente, fazer a receita com as crianças é maravilhoso. Eu amo, amo, amo. Mas uma boa parte das vezes, ou talvez a maior parte das vezes, o que eu fiz com as crianças foi levar o alimento, ou cozido, ou assado, ou refogado, enfim, dependendo do que alimento era, pronto para eles provarem. Levava dentro da tapoer, fechadinho, deixava condicionado na geladeira, esquentava antes o que era necessário, que não era no esquentado. E a gente experimentava assim, puro, sabe? Tanto que muitas vezes as mães perguntavam, Carol, como é que você serviu o alimento X, que foi o da aula de hoje, né? Ai, como é que você serviu a batata doce? Como é que você fez a batata doce? Eu basicamente falava para elas, assei um fio de azeite, e foi isso. Nem sal eu costumo colocar, porque, não por ser batata doce, mas nos alimentos em geral, porque eu quero que as crianças sintam esse sabor. Até uma estratégia que eu uso para esses que poderiam ser temperadinhos com sal, porque, por exemplo, o chuchu não tem muito gosto, gosto de água, basicamente, assim, ele não tem um gosto característico. Então, quando as crianças provam e falam, ah, não gostei, falam, ah, então vamos regar aqui com um pouco de azeite, um pouquinho de sal, para ver se o sabor muda. E é lógico que eles vão perceber que o sabor muda, ele muda um pouco. E aí a criança fala, ah, melhor. Às vezes eles pedem um pouquinho mais de sal, Chacaró, fala, é, muito sal não é legal, e aí você já consegue até trabalhar essa questão do sal ali, falando rapidamente com a criança. Então, gente, não se apega, tá? Ai, não dá para eu fazer a receita de pato autocupi. Tá tudo bem. Trabalha a imagem com a criança, se for o caso. Trabalha o... Outra preparação da região, sabe? Faz o que está dentro da sua possibilidade. Aqui, olha, eu tenho várias ideias, mas isso significa que eu vou aplicar todas elas? Não. Só que agora eu tenho que tirar uma ideia daqui para aplicar, ok? Então, é isso. Espero que vocês tenham uma semana ainda folclore repleta de novidades, tá bom? E agora eu vou pedir para você que está aí me assistindo, você dê um print nessa tela, se serviu para você as ideias dessa live, dá um print nessa tela e posta lá nos seus stories, ó, live da Atitude Nutrição, sobre folclore, corre para assistir, 24 horas, para que outros nutricionistas possam se beneficiar também desse assunto, que eu tenho certeza que quanto mais profissionais a gente tiver espalhando essa mensagem, né, da educação alimentar e nutricional, mais crianças beneficiadas a gente vai ter e tem muito espaço para todos esses profissionais, tá bem? Muito obrigada pela sua presença aqui, compartilha com seus amigos. Eu vou tentar deixar a live salva, Instagram, assim, ultimamente. Às vezes eu salvo e eu não salvo. Então, eu vou ver, vou colocar para salvar, mas eu não garanto, tá bom? Vamos ver se vai ficar. Eu acho que tem uma pergunta aqui. Ah, não, não tem. Alguém? Mais alguma pergunta por aí? Se tiver um minutinho para colocar a pergunta que eu respondo e que seja uma semana folclórica muito entusiasmada por aí, muito cheia de novidades. Quem tiver alguma dúvida também sobre algo que ficou, pode me chamar depois no direct, tá bom? Em breve nós teremos novidades por aqui. Teremos uma semana de inovação no atendimento nutricional infantil. Estou preparando isso com muito cuidado e muito carinho para vocês. Então, em breve vocês serão avisados para participar dessa semana, tá certo? Fiquem de olho por aqui. E nós nos vemos aqui numa próxima live e eu vou fazer a próxima sobre o tema data comemorativa do nutricionista como trabalhar no consultório e na escola, tá bem? Eu coloco os avisos lá nos stories para vocês saberem quando vai ser. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau aqui para o pessoal do Face.